Givanildo Costa, comunicando Senhor, enquanto o júbilo do Natal acende a flama da oração Renova-nos por dentro para um mundo melhor Há quem diga que a fé se perdeu nas engrenagens da civilização E que a ciência da terra apagou a luz espiritual Em verdade, mestre, o homem que já controla as energias atômicas Prepara-se à conquista das forças cósmicas Qual se fosse comandante da vida Entretanto, à frente dos olhos Não temos somente o egoísmo e a vaidade Que lhe comprometem a grandeza Semelhante a magnificente palácio sobre chão de explosivos Em toda parte, marginando a carruagem dos poderosos Arrastam seus vencidos de todas as condições Muitos enlouqueceram no excesso de conforto E vagueiam nas furnas do entorpecente Outros, terrificados na visão dos crimes perfeitos Nascidos da pompa intelectual Jazem mutilados mentalmente nas trincheiras do hospício Milhões erguem os braços por antenas de dor No imenso mar das provações humanas Quais náufragos nos esgares da morte Junto de multidões agitadas e infelizes Cansadas de incerteza e desilusão Por tudo isso, Senhor Nós que tantas vezes Te negamos acesso às portas da alma Esperamos por Ti Nos campos atormentados do coração Dobre-nos a orgulhosa serviço Diante da manjedoura Em que exemplificas a abnegação e a simplicidade E perdoando ainda as nossas fraquezas E as nossas mentiras Ensina-nos de novo a humildade e o serviço A concórdia e o perdão Com a melodia sempre nova Do Teu cântico de esperança Glória a Deus nas alturas Paz na terra E boa vontade para alguns homens Senhor Dula que se nasca e o hilo Equibuligas la flamon Dela prédio Deno vigo nin interne Pro la plibona mondo Estas iá Que o diras Que la fido perdides Em la tumulto de la civilidade Sia Cale que la exenso Sobre la terra Estinguis La espírita luma Verdire, maestro La homo iam Controlas La toma Energia Que prepara-se Por la conquero De la cosma E fortui Que vasoliestas Com a tanto De la vida Tamen Excessos de conforto La homo iam Provoi Simile la Chipt Dronintoi Cela Grimazzo Dela morto Certo muta Cae malfeliciai Hom amassoi Latsai De net certezo Cae Senilus Procio Cae Pordenante Niai Néperfectagei Cae Niai Mersogui Instruiden Ove Al ni La humiletison Cae la Servemon La concordam Cae la Pardonam Pela Tia nova Modelia Melodio De via Especte Espercanto Gloro al di In la alto Cae Patsan Sur la terra Cae Bon volo A la Homo Mensagem enviada Pelo Espírito Desencarnado Emmanuel Recebido pelo Médio brasileiro Francisco Cândido Xavier Em português Em tradução Para o Esperanto Feito pelo Esperantista Do Brasil Benedito Silva Cristinasca Predio Mediu a mensagem O sem dita Da encardidita Espírito Emmanuel Portugalíngua Ela portugalalíngua Esperantelíngua Traducidim Esperantista De Brasil Samudiano Benedito Silva Está entrando No ar Esperanto A língua Da fraternidade Produção Do departamento De esperanto Da rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa E esse Bonantago A vitinho Que as coisas Minha cara Amigo Jefferson Tuve Fortas Mone Amigo La familia Fortas Mone E esse Bonantago Meu amigo Meu amigo Gerson Navatuta Ali junto A você Esse garoto Competente Competentíssimo Bonantago Minha amiga Marli 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 Martins No telefone Esperando No seu Telefonema 3386 1400 Para você E a nova Aquisição Nossa Aquisição Ela Teve Na semana Passada Gostou E voltou A minha amiga Miria Junqueira Ela Que Está Só Manipulando Aqui O facebook Youtube Enfim Entre em contato Com a gente Ela está Ávida E também Sabendo A sua Participação Bonantago Minha Carolina Minha Carolina Miria Bonantago Bonantago Sentindo que ela Fala Esperanto Pois é Pois é Pois é E está Começando Esse programa De cada Sábado Esperanto La lingua De franceses Que maravilha Eu tenho alguns recadinhos Não Eu quero mandar Aqueles abraços Apertadíssimo Para os meus amigos Da equipe O Fabiano E toda a família Além da Da Lídia O Fabiano Fala assim João Nildo Estou preparando A Lídia Para substituir a gente Quando a gente voltar Para o outro lado Isso é mesmo Que bom Lídia se prepare Eu não sei Mas é Pois é Pois é Quero mandar aquele abraço Também Para o Lauro Ribeiro Pimenta Aquele abraço Garoto Você que é do Engenho Novo Para o meu amigo Luiz Carlos D'Ângelo E família Luiz Carlos Que é deficiente visual Que ensina Esperanto Olha Você quer aprender Esperanto? É Você que é deficiente visual Já temos professor Assim como meu amigo Lauro Já está convidado Lauro Você que é deficiente visual Olha Também Garoto O Pedro Luiz Esse garoto Vai lá Pedro Que não perde o nosso programa A Dilnet Que também Tem lá A sua deficiência visual Eu não sei Se na verdade O meu amigo Deixa eu ver assim O Lauro Ribeiro É deficiente visual Se não Assim Tem aqui É isso mesmo É deficiente visual Ô Lauro Chegou a hora Do você aprender Esperanto Garoto A Dilnet Que sempre colabora Com a Raio do Rio de Janeiro É muita gente boa E minha amiga Que está com 100 anos Lá da Vila da Penha A Magnolia A Magnolia Vamos visitar você Garoto Hoje só tem gente Que Esse povo vai longe Naturalmente É claro E também quero homenagear O meu amigo Celso Martins Que eu não esqueço Jamais Onde é que você está garoto Nunca mais ouvi você Estou sentindo saudade Aliás tem muita gente Sentindo saudade de você Garota Como é que a gente fala com você Quando é que a gente vai receber As suas produções Estamos aguardando garoto Que coisa maravilhosa E nesse dia Em que nós estamos Aos postos do Natal Se bem que nós fizemos Dois programas Esse agora ao vivo E outro lá atrás Esse Desculpe Deixa eu corrigir Esse ao vivo E o outro Que já está feito Para o dia 26 Aliás o Natal Deve sempre Ser lembrado Para todo mundo Muito obrigado Já estou recebendo Até a reação aqui Pedro Lima Dando aquele abraço Ivanildo Felícia Cristina Ô Pedro Você mandou em Esperanto Não é brincadeirinha pessoal Ele falou Feliz Natal Bom ano novo E prosperidade Para a família esperantista Obrigado Garota Aquele abraço Para minha amiga Miriam Que já está aqui só Esperando a sua participação E vocês gostaram Nós gostamos Muito Que coisa Maravilhosa Vocês gostaram Da mensagem inicial Pois é Aliás ela está muito Para os dias de agora Essa mensagem Foi recebida No ano 60 70 O nosso irmão Através do Francisco O Francisco O Francisco Cadê o Xavier É avisando Avisando e alertando Estão dando Estão dando Pouca importância Para suas vidas Se envolve com drogas Com álcool Se envolve com Prostituições diversas Gente Vamos prestar atenção O plano maior Está chamando a atenção Para a gente Profundamente Isso não é para amanhã Não É para agora Urgentemente Em quanto tempo Aproveita a sua encarnação Nós estamos aqui A seguir Meu jovem técnico Esperanto Em pequenas doses Uma das características Do Esperanto É ser Muito mais fácil Que as línguas nacionais Zamenhof O criador Da língua internacional Eliminou ao máximo As irregularidades E exceções gramaticais De modo Que conseguiu Resumir A gramática Da língua Em apenas 16 regras Simples Veja por exemplo A regra De número 16 As terminações A Do artigo E O Do substantivo Em singular Podem suprimir-se Substituições Substituindo-as Por um apóstrofo Isso torna A língua Mais sonora Para fins De música E poesia Exemplos A beleza A beleza Ou Nivenes É por isso Que o esperando É fácil Pois é Pois é Maravilha Para você Olha que coisa Maravilhosa Pois é Não deixe de participar Conosco Quero que você diga Urgentemente Para a gente A sua participação Pois que é De uma importância Vital Para você Pois é E que maravilha Nós estamos aqui a seguir Meu jovem Jefferson Responda se você é capaz E como vocês são capazes Capazes Muito capazes Na semana passada Fizemos uma pergunta Altamente fácil Que foi Deixa eu dar uma olhada aqui Nos meus guardados Como esta frase Essa daqui é Como esta frase Como esta frase Essa palavra Melhor dizendo Natal Em Esperanto Como é a palavra Natal em Esperanto Temos três opções E a correta Foi a letra C Cristinasco Muita gente Acertou E no Sorteio Quem ganhou Foi o meu querido amigo Poeta Um dos poetas Do nosso programa Aquele garoto Lá de Madureira Fernando de Madureira Que maravilha Um presente maravilhoso Porque a pergunta Depois é a seguinte Presta atenção Está muito fácil Para você Está muito fácil Valendo Valendo para você Um livro de poesia Maravilhoso Poesias escolhidas Do Brasília Espranto Parnasso Olha aí pessoal E também Olha só Um CD Um CD Do Por o Mundo Melhor Da minha amiga Do Nossa queridíssima Lilian Lilian Rosa Que é a dirigente Do Coral de Bangu Por o Mundo Melhor Será Presta bem atenção Esses dois prêmios Maravilhosos E a pergunta é a seguinte Olha só pessoal Qual destas três Pequenas frases Em Esperanto É a tradução É a tradução Da frase em português É Natal Hein? Qual destas três frases Que eu vou dizer agora Em Esperanto É a correta Hein? Será que é na opção A Estas Cristinasco? Será que é na B Estus Cristinasco? Ou será que é na C Estes Cristinasco? Será que é na A Com Estas Cristinasco? Será que é na B Com Estos Cristinasco? Ou será que é na C Estes Cristinasco? Será que é na B Será que é assim? Sei não Sei não Sei não Temos o que a seguir Meu jovem técnico Estas são as manchetes do Plantão Esperantista de hoje Versão inglesa de livro Original em Esperanto Disponível na internet Acervo de revista brasileira Liberado na rede Congresso Esperantista tem nova data Universidade polonesa oferece cursos de esperanto Um giro pelo movimento esperantista Emoção marca o dia do esperanto na Espanha Detalhes dentro de alguns minutos no Plantão Esperantista A Música A Música De Mojins A Música A Música A Música A Música A Música A Música Essa é a cantora suíça Nicolene Cantando pra você Blanca Cristinasco O Natal Branco Vamos ouvir? E eu quero ouvir Que maravilha, não? O Natal Branco A Música A Música A Música Comunicando Givanildo Costa E aí, gostaram da música? Foi tão curtinha, né? Mas é pra deixar o seu coração Altamente ávido de Natal É, o Natal tá chegando, hein? Presta atenção, hein? O Natal do Senhor O Natal da gente tá confirmando Confirmando cada vez mais A mensagem dele Que mostram leis do universo Que mostra de amor Não é esse amor puramente da boca pra fora O amor do conhecimento das leis divinas E que a gente nem sempre tá preocupado com ele, né? Chegou a hora de se preocupar Vamos aproveitar a pandemia pra reflexões Não vamos dizer que a pandemia é coisa ruim Que veio pra castigar a gente, não E reflexões profundas com relação ao assunto Tá bom? Pensa bem, pensemos bem Chegou a hora, nós somos espíritos Meus jovens Filhos de Deus Cidadãos do universo Aprendendo nas encarnações mais diversas E nas diversas moradas da casa do Pai Que são os planetas As colônias espirituais mais diversas Espalhadas por todo o universo Que maravilha Que coisa legal Olha só, pessoal Deixa eu fazer um outro comentário Antes da gente entrar no quadro seguinte Muito interessante Eu queria dizer uma coisa Que quantas e quantas vezes Nós não prestamos muita atenção, né? E só prestamos atenção Quando alguém retorna o plano espiritual E aí a gente sente saudade Não é isso Tem que valorizar sempre Sempre as pessoas de modo geral Procurando sempre ver o seu lado bom E agora esse programa nós queremos homenagear O nosso querido Paulo Sérgio Peixoto Paulo Sérgio Peixoto Um companheiro que só deixou exemplo de bondade O Paulo, que alegria que eu tive em lidar com ele Nossa, muito legal Ele lá no GEPAR Ele nas várias atividades Inclusive foi homenageado pela cooperativa Cultural Esperantista Ele, aliás, homenageou a cooperativa Arranjando pra gente Uma menção lá da Câmara dos Vereadores de Niterói Paulo, que maravilha que você Tanto fez e continuou fazendo E que é esperantista Não era não, é esperantista Meu jovem, retorne na paz do Senhor Continuemos trabalhando Mais tarde vamos nos encontrar, hein? Claro, todos vamos retornar Então, portanto Minha carega mico Dio caia sul beno vim Pro via laboro surteire Deus Jesus se abençoe pelo teu trabalho No plano físico Dan con carulo E dan gregas vem Queremos muito agradecer a você Nós temos aqui a seguir Meu jovem técnico Entrevista E o nosso programa Ele sempre Vai a distantes lugares Chega no Brasil No Brasil Fora do Brasil Vamos continuar no Brasil Nós vamos direto Aliás, as Alagoas Estão em festa, né? Semana passada Foi alguém das Alagoas De Maceió Hoje novamente Lá das Alagoas De Maceió Nossa Tá cada dia que passa Maceió Se realizando Se efetivando Com o Esperanto Já tem o Neide Tem também O meu amigo Quirino E agora Teremos o nosso Queridismo amigo De muitos anos Aristófio O nosso querido Aristófio Alves Filho Ele que É um esperantista Com uma série De atividades Em que se você Ficar sabendo Nossa Esse moço Faz tanta coisa E eu queria ser Assim como ele Eu também Digo pra mim mesmo, né? Olha só Ele é professor De Química Biologia Professor de Esperanto Através do método Che O método direto Que é comandado Ou coordenado Pelo Instituto Che Lá em Aia Na Holanda É membro Da Associação Internacional De Esperanto Dos professores De Esperanto Internacional Da Juventude Brasileira Da Associação Das Alagoas Olha só É impressionante Ele Ele tem muita coisa Pra você É, pra dizer Então vamos A seguir Falar com o nosso Queridíssimo Aristófio Alves Filho Bonantago Senhor Tu me fartas Bonantago Faz anos Faz anos Que nós Tentamos Estão tentando Trazer você E a Núbia Que é a sua esposa Esperantista Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Mas meu jovem Nós vamos Portanto Nesse dia Daqui a pouco Nós vamos ter que parar Para o nosso Intervalo comercial Mas vamos iniciar Cada programa Nós temos um tema E o tema De hoje É o ensino Do Esperanto No mundo Meu jovem Como é que está O ensino Do Esperanto No mundo? Está muito Interessante Está profundo As pessoas Estão cada vez mais Se esmerando Na língua internacional Rapaz Agora com A questão Da pandemia O Esperanto Perdi um grande avanço É mesmo Muitas pessoas Fizeram oportunidade De aprender o Esperanto Nos seus lares E participar De muitos eventos Que maravilha Inclusive O evento Dos professores Esperantistas Mundial Que se chamou VEC Virtuala Esperanto Congresso Do Instruíso Aí Virtuala Esperanto Congresso Do Instruíso Aí Foi VEC Durante uma semana Com uma programação Muito boa Que maravilha Mas diga-me uma coisa Meu jovem Você que está Tanto tempo ensinando Esperanto Como é que está sendo Esse ensino Nas várias partes Por exemplo De países europeus Onde você andou Ensino Esperanto Tem vários países Tem diversas situações Tem países Não diga Não diga Não diga Muito Não fale muito Agora Diga depois Dos nossos comerciais Meu jovem Ok Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Sérvio volta ao plano espiritual Com extensa folha de serviços ao Esperanto Num oferecimento da cooperativa cultural dos esperantistas Plantão esperantista A Federação Espírita Brasileira lançou a versão em audiolivro de O Evangelho segundo o Espiritismo Em Esperanto A obra básica de Allan Kardec pode ser ouvida em tópicos Cada qual contendo um arquivo MP3 O material está disponível no endereço www.febnet.org.br A Rádio Internacional da China continua firme nas transmissões de programas em Esperanto Pelas ondas curtas São cinco emissões diárias Cada qual em duas frequências diferentes Dependendo da época do ano e das condições de propagação Quase todas são facilmente captadas no Brasil As irradiações para o continente sul-americano Acontecem às sete da noite no horário de Brasília Em 7.315 e 9.860 kHz Uma rede social exclusivamente para esperantistas E sem fins comerciais Essa foi a ideia que motivou a criação do site MiaVivo Os trabalhos de concepção e elaboração Foram feitos pelo sueco Johannes Genberg Lançado oficialmente em 27 de outubro Em pouco mais de uma semana O espaço virtual já atingiu a soma de 250 membros A adesão e os serviços oferecidos são inteiramente gratuitos O endereço é www.miavivo.net Filme sobre nação esperantista chega a Netflix Detalhes com Julieta Dulce Estreou na Netflix o filme A Ilha das Rosas A película conta a história real de Jorge Rosa E do Estado Independente fundado por ele em 1968 Na costa italiana O Esperanto foi adotado como língua oficial da Micronação Que recebeu o nome oficial de República Esperantista da Ilha das Rosas O utópico país cujo território era uma plataforma marinha Literalmente afundou em 1969 Recentemente mergulhadores encontraram o que dele sobrou no fundo do mar Adriático Embora o filme fale pouco sobre o Esperanto A comunidade esperantista internacional recebeu bem a novidade Para o departamento de Esperanto, Julieta Dulce Um giro pelo movimento esperantista A Federação Espírita Brasileira mantém no Facebook uma página em Esperanto Com divulgação de notícias, mensagens e eventos ligados ao Espiritismo A editora Mondial de Nova Iorque publicou mais uma edição do Beletra Almanaco A revista Cultura Espírita publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil Apresenta a cada mês uma página em Esperanto A Rádio Rio de Janeiro transmite aos domingos às 19h15 O programa Espiritismo Evangelho Esperanto Produzido e apresentado por Elmir dos Santos Lima O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis A mais movimentada agenda cultural A maior variedade de livros, CDs e DVDs Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro Telefone 2220-7486 Na internet www.kke.org.br Cooperativa Cultural dos Esperantistas Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto Faleceu no dia 12 de dezembro o esperantista holandês Johan Derks, de 80 anos O passamento se deu em Balgrado, na Sérvia Embora a causa mortes não tenha sido revelada A família declarou pelas redes sociais Que foi em decorrência de uma doença breve, mas severa Johan Derks aprendeu a língua internacional neutra aos 15 anos Era professor de matemática e sociologia Foi membro da União Esperantista Europeia E da Associação Universal de Esperanto Em 2009, após dar um curso do idioma no Burundi, na África Central Estimulou os esperantistas locais a criar um Instituto de Esperanto Atualmente usado como Escola de Ensino Fundamental Plantão Esperantista Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Para você, quero que você participe gentilmente Aqui é uma maravilha Ali é a Rádio Rio de Janeiro Você sabia que a Rádio Rio de Janeiro É uma das AMs Olha só, presta atenção Uma das AMs mais sólidas do mundo Olha que interessante Que é sustentado pela boa vontade de companheiros Não tem qualquer conotação dessa ou daquela religião É o teu coração que está ali Maravilha, hein? Maravilha e também para que você fique sabendo Olha, nós estamos apresentando Nesse momento Você é capaz? Claro que você é capaz Por isso eu vou perguntar para você agora Para você responder nesse instante Quando essas três pequenas frases Em Esperanto É a tradução da frase Em português É Natal Hein, pessoal? Valendo, hein? Valendo O Poesias Escolhidas Do Brasil Esperanto Parnasso Ou seja Poesias escolhidas mesmo Maravilhas Tem do Olavo Bilac Tem de quem mais? E tem uma porção deles Vou ver daqui a pouco Uma porção deles aqui Que eu vou dizer Vou dizendo aos poucos Assim como também Um CD maravilhoso Para o mundo melhor Da minha amiga Lilia Lilia, Lilia Nossa, essa garota vai longe Do coral de Bangu Que coisa legal, hein, pessoal? Então diz Será que é na A Com Estas Cristinasco? Será que é na B Estus Cristinasco? Ou será que é na C Estes Cristinasco? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não, sei não, sei não Não diz não, Miriam Isso quer dizer Para, Miriam Eu não falei ainda com você Minha jovem A Miriam que também é experimentista Que coisa maravilhosa Para vocês Mas ela sabe quem está participando No Zap está participando Tanta gente O Antônio Sérgio de Realengo A Carmen Lúcia do Irajá A Regina do Encantado O Eduardo dos Santos E Del Castilho E a Denise Mandou aquela figurinha De um coração maravilhoso Obrigado, minha amiga Denise Mandou também aqui Pelo Facebook A Cirlei Cirlei que chama assim O Garoto de Manila Obrigado, garota Obrigado pelo garoto E Cirlei E mandou também A figurinha Palmas à vontade O Júlio Lourenço O filho Dizendo O Zamenhof Criou a língua universal Esperanto Obrigado, Júlio Também a Natalina Mandou aquela figurinha De palminha Obrigado Passem conosco Quero que você participe E isso Nesses dois instrumentos Grave Importantes Porque pelo telefone Está participando Quantos A Oda Lede Oswaldo Cruz O João Constâncio De Anchieta O Fernando De Madureira E mandando aqueles dois Maravilhosos Poesia Poesia não Máximas Que são poetas Além do Rodrigo Você apareceu O Rodrigo É o nosso Vice-presidente Cadê a Eliane Que era presidente Do fã-clube Sumiu Sumiu Estamos esperando você E o Rodrigo Mandou pra gente Feliz Natal E feliz Ano Novo Pra todo mundo Muito obrigado Jovens Do nosso Grupo de Esperanto Muito legal Mas vamos continuar Com a nossa entrevista Meu jovem Aristófio Que bom Que você Está aí Atendendo A nossa solicitação E como é que foi Essa sua experiência Eu sei que A internet A despeito De quanta gente Está falando A internet Não desculpa A pandemia Está atrapalhando Aqui Na verdade Está cada vez Mostrando Quem somos nós E arranjando espaço Que a gente De modo geral Nem enxergava Eu mesmo estou falando Com pessoas De outros povos De outros países Brasileiros E não E não Através Da internet Porque a pandemia Permitiu isso Portanto É uma coisa De Deus Chegou o momento Maravilha Mas quero que você Diga pra gente Urgentemente Meu jovem Aristófio Como é que foi Essa tua experiência De ensinar o método Direto Viajando Em vários países Ensinando Que é o método Do Ti O método Do Ti Que você Vai daqui a pouco Explicar o que é O método Do Ti Começa a tua experiência Com o professor Inclusive Ensinando o método Direto Essa experiência Surgiu assim Por acaso Eu sou Membro da Liga dos Professores A ILEI Internacional Eu acho que Desde 1984 Não lembro Exatamente Quando Eu lendo A revista Internacia Pedagogia Revô Eu soube Que a Hungria Estava procurando Professores Na escola Talento Era uma escola Ensinava a criança Além das disciplinas Normais Ensinava línguas Ensinava o húngaro É claro A primeira língua Deles E outras línguas Inclusive Esperanto Então eu me Candidatei Para ensinar Lá na Na escola Aliás Na escola Talento E fui aceito Só que depois De dois meses De ensino Nessa escola A escola faliu Questão Financeira Dele Então eu Tive que Voltar Para casa Só que Como eu estava Com licença De dois anos Eu preferi Não voltar E continuar Na Europa Aí entrei em contato Com outras associações De esperanto E fui convidado E fui convidado Para a Polônia Depois Para a Lituânia Para a Dinamarca E para a Espanha E para a Espanha Onde eu ensinei Também Sendo que na Lituânia Eu entrei lá Umas três vezes Deu um total De um ano Ensinando esperanto Através de método Direto Esse método Você não fala A língua Pátria Fala só em esperanto Desde a primeira aula Saluto Aristóteles Ou Ari Como eu usava O meu Apelido De estruas esperanto Ao vir E começava A ensinar As pessoas Mostrando objetos Mostrando figuras Porque eu tinha A disposição Que assim Funcionou O método direto O método criado Por André Oche É o André Oche Pelo que se sabe Ele na primeira guerra mundial Ele queria ensinar esperanto E reuniu pessoas De outros povos E ensinava Através de gestos Por isso o pessoal Chama o método direto Teatralizando É isso mesmo? Exato Ele na realidade Ele era um Era um padre Que ele chegou Lá na Transilvânia E encontrou Uma comunidade De pessoas De várias nacionalidades Que não se entendiam E a associação Dos trabalhadores Quando soube Que ele falava Esperanto Que ele recebia Correspondência Do mundo todo Pediu pra ele ensinar Essa língua Mesmo não sendo Professor Ele começou a ensinar Tem livros Usando o que ele tinha À disposição Que interessante Ele pegava papel De várias cores Ele pegava Animais De Animais não vivos De brinquedos De brinquedos Tudo o que ele tinha À disposição Objetos A sala Representava O que tinha na sala Eu Muro Peito Tablo Ia mostrando Os objetos E os alunos Iam repetindo Eu tenho comentado Com amigos Eu tenho comentado E essas anotações Dos estudantes Ele pegou E converteu Num livro Para o professor O método direto Não tem livro Para o estudante Só tem um livro Manual do professor Agora uma coisa Que eu achei interessante Você falando isso Você conheceu também Você esteve por aqui Você veio das Alagoas E lá pela cooperativa Você ensinou o Esperanto Através do método direto E muita gente Aprendeu o Esperanto Com você E estão por aí ensinando Dentre eles O Machado Que hoje está no plano espiritual E que foi E se tornou Professor De Esperanto Você Tem uma contribuição Muito grande No movimento Esperantista Do Brasil E fora do Brasil Agora como é que você Sentiu Nesse momento Em que ali Estava ensinando Pessoas de vários povos Em que ali Hão pessoas Que falavam línguas Dos seus países E que você conseguia Conseguiu fazer Com que eles se falassem Usando o Esperanto Principalmente Lá na Lituânia Onde eu mais ensinei Os cursos Aconteciam De segunda A sexta Que legal Com duas horas De aula Eram duas horas De aula E na primeira aula O representante Lá O Póvis Iegorova Ou a secretária Irena Lá da associação Eles falavam Em lituano Lá Para o Pessoal As vezes Na turma Também tinha 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 Estoniano Estoniano Teve até Uma finlandesa Então eles davam Uma introdução E dizia que o professor Eu só falava Português Eu só falava português E Esperanto Então a comunicação Tinha que ser em Esperanto E eu me virava Usando o método Direto Que ele é muito bom Depois de um mês Estou assistindo aulas Diariamente São 20 aulas Durante o mês Ao final do mês Eu já conversava Com aquelas pessoas Que não entendiam Português E eu lituano Não sei quase nada Só dizer Bom dia Boa tarde Obrigado Você está falando isso E está confirmando Um fato Que aconteceu aqui no Rio Lá nos anos 90 80, 90 Conheceu uma menina Jovem ela Lá da Suécia Sara Carlson E ela aprendeu Através do método Do Tchê Durante um mês Só Diariamente estudando Esperanto E chegou aqui Dominando a língua Que maravilha Exato E você também Conhece alguém Conheceu alguém Que está no plano espiritual Que é a dona May Que casou com um brasileiro Usando o Esperanto Que é da Alemanha Da Alemanha não Da Holanda E que Usava o método Do Tchê E que conheceu O próprio autor A dona May Que você conheceu também A dona May me hospedou Aí Quando eu dei o curso Do Esperanto Em 92 Que maravilha No ano Da Rio 92 Né Isso Nós participamos Né Aí na terra do Flamengo Em janeiro A gente ofereceu Um curso Pelo método Direto E a dona Tchê Na época Ela já tinha Os seus 80 anos Ela me hospedou E foi tão interessante Porque ela Teve experiência Com o criador Do método É isso mesmo Ela dizia Como ele ensinava Ela mostrava O jeito teatral Que ele fazia Para ensinar Cada parte Da gramática Antes da aula Eu tinha Essa instrução De uma Ex-aluna Do André Isso foi interessante Eu achei Foi maravilhosa Aquela experiência Da gente Na Eco 92 Que no final Tivemos uma árvore E uma conclusão Que tiveram Foi que o Esperanto Deveria ser Cada vez mais Projetado Estabelecido Nos povos Sendo a língua De relação Para todos os povos Está lembrado disso? Sim, estou lembrado Que maravilha Agora me diz uma coisa Você tem uma experiência Maravilhosa Você aprendeu o Esperanto Na Universidade Federal Do Ceará Com Paulo Paulo Amorim Diz para a gente Diz para a gente Como é que foi Essa atividade De modo geral Porque é uma das poucas Universidades No país No mundo A sustentar o Esperanto Exato Tem mais de 50 anos Olha aí Esperanto lá na Universidade O Paulo ensinou Uns 30 anos Que maravilha Atualmente está o Adelson E o Leite José Leite São os dois professores Lá na Universidade E o que nos deixa triste O que nos deixa triste É que a mídia Nem se preocupa com isso Falam de coisas Que não tem nada a ver Mas coisas sérias Jamais se preocupam Com o Esperanto Há quantos anos Na Universidade E hoje ainda Existe Professores Os montes Até de línguas Que torcem o nariz Para o Esperanto E você Aprendeu lá E deu sequência Até hoje Hoje você tem um irmão Que ensina em Esperanto Lá na Universidade É isso mesmo? O Adelson Adelson sobrinho Ele é professor Ele ficou no lugar Do Paulo Amorim Que legal Ele é professor Ele é professor de português Italiano E Esperanto Que maravilha Esperanto Até hoje Agora Está se aposentando Para o ano Adelson Está se aposentando Para o ano Daqui a pouco Ele já está se aposentando Agora Mais uma outra coisa Como é que está sendo Portanto Essa comunicação Pelos povos Usando o Esperanto Eu sei que o Esperanto Na Europa Ele é forte Agora Como é que está O Esperanto Lá para a África Para a Ásia Na nossa América mesmo Como é que está De modo Na Oceania Como é que está O Esperanto Nessas partes Pelo mundo afora Na Ásia O movimento é forte Por exemplo Na China É onde tem mais Universidades Que ensinam Esperanto Uma relação De umas 40 universidades Eu encontrei No livro Do Germán Pirlow E o Educado.net Está fazendo um trabalho De compilar As universidades E escolas Que estão ensinando Esperanto Que legal Este ano Ela tem uma relação De 276 cursos Que estão acontecendo Desses cursos Alguns acontecem Em associações Em centro espírita Né Em comunidade de festa Mas tem 28 Que estão acontecendo Em universidades Olha aí Como é uma universidade Em Tratóvia Tem a outra universidade Na Na Madrid Que inclusive No congresso Agora Em 2018 Foi lá nessa universidade E eles estão ensinando Esperanto Né Também tem Na Sevilha Você encontra Tem Universidade aqui No Brasil Né Não só fora Né Que no Brasil Tem o Paraná Que começou com Geraldo Matos E agora está com Ivan Collin Né Está dando continuidade Você tem Tem na UNB Paulo Nascente É Na UNB Em Brasília Né Aqui no Rio Tem na Universidade Federal Na Fluminense Na Fluminense Com Helder Né Exato Então Então observa Que a cada momento É o grande número De pessoas Que se interessa Para o Esperanto Não Exato Aqui no Nordeste Nós temos Um movimento Forte Em No Recife Fortaleza Né Fortaleza Associação Do Ceará Aí temos Temos aqui em Recife Também Tem um simpósio Anualmente Em Recife Coordenado Pelo Vendel Em Natal Também Lá O pessoal Fazendo um trabalho Também Com o Rodrigo Era isso? O Rodrigo É O Rodrigo Que agora É o nosso Representante Dos delegados De Esperanto No Mundo Representante No Brasil Meu jovem É pena Que É pena Que o espaço É tão pequeno Você vai ser convocado Mais de outras vezes E Você não sabe Quanto o pessoal Está se interessando No Facebook No Youtube Aqui tem várias pessoas Do Facebook Interessadíssimas Também Outras Do Instagram No Twitter Você está sendo Bastante Solicitado Rapaz Mas meu jovem Nós estamos terminando A nossa atividade A gente espera Que você venha De outras vezes Participar conosco Tá bom? Tá ok Não vou dizer Últimas palavras Porque na verdade Não vai ser as últimas Mas suas palavras De despedidas Por enquanto Que nós vamos convocar Você em outra oportunidade Agradeço Agradeço pela oportunidade E Outras vezes Outras vezes convocá-lo Diz Revido Dio Caiaçu Também pelo Facebook Como disse Além do Facebook O Youtube O Instagram E o Twitter Que maravilha Deixe seu comentário Diga De onde você é É como disse Agora há pouco Alguns Mas aqui Pelo Facebook Alguns deixaram Um like O Elso Almeida Veiga A Ivani Barbosa A Maria Luisa Luzinete E a Miriam Zelortini Deixou Aquele like Para a gente Obrigado Jovens Pela sua participação É uma maravilha De se esperança A Miriam Está cada vez Mais entusiasmada Não se entusiasma Não minha jovem Nós estamos quase terminando Não falem não Que coisa séria Mas então Queremos dizer também Quase finalizando Que os nossos queridos poetas O Fernando Mandou a máxima Tipo assim Olha só Interprete O seu aniversário Como portador Do equilíbrio Que precisamos De amigos Que nos estimulem Necessitamos igualmente De alguém Que indique Os nossos erros Assim Que possamos Corrigir E também O João Constante Diz o dito popular Pensando Morreu um burro E pensando Digo Burro é aquele Que não para Para pensar Esse garoto É terrível Pois é Pois é Pois é Mas se você disse Que a correta resposta É a letra Chegou mais uma Correndo Chegou também Marta C Mandando aquele Feliz Natal Dizendo que a correta É a letra A É A outra Aliás Dizendo que a letra B Mas se você disse Que a correta resposta É a letra A Naturalmente É claro Portanto É Natal Estas Cristinasco Que maravilha Eu vou mexer Para lá Vou mexer Para cá Saiu Para quem Saiu Para o meu Amigo João Não Rodrigo O Rodrigo O Rodrigo ganhou O Rodrigo está sempre acertando Pois é Pois é Pois é Vamos embora Vamos embora Vamos embora Minha jovem Miriam Despedindo-se Desrevido A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Lá EU A CIDADE NO BRASIL